Então, chegaste hoje, é o primeiro dia? Já vi ontem. Já viaste ontem? Tem que ser mais aqui. Estás a gostar até agora? Estás a porrar. O que é que estás à espera este ano da Comic Con? Mais gente. Está muito calmo ainda. Ainda está calmo, mas amanhã, hoje à noite e amanhã já vai encher. Espero que sim. E as novidades do programa, achaste que está a porrar? Está a porrar. Está a porrar. Está a porrar. Tem mais coisas. No ano passado foi mais baseado no Star Wars. Este ano já tem mais coisas. Liga da Justiça. Já está menos focado de um sócio. Está bom. Estás cá, és fã de quê? Qual é a tua maior paixão? Gamer, anime, comics. Ok.